Seja bem-vindo ao mundo marcial, sangue é uma arte marcial e esporte de combate. É considerado relativamente moderno desde que seu desenvolvimento começou em 1923 pelo exército soviético para melhorar seus sistemas de combate corpo a corpo. É uma fusão das técnicas mais eficazes de outras artes marciais, o sangue nasceu em parte dos estilos nativos russos e de outros estilos regionais de luta agarrada e luta livre combativa, reforçado com os conceitos e técnicas mais úteis e adaptáveis do resto do mundo. As influências estrangeiras incluíram vários estilos de luta livre europeia, catch-wrestling, jiu-jutsu japonês, karate, savate francês, muay thai, boxe, luta greco-romana e luta livre e outras artes marciais. Sambo conquistou muitos artistas marciais pela sua versatilidade, neste vídeo vamos dar uma olhada mais atenta aos seus estilos. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Em 1918, Lenin criou o Cevobush, Treinamento Militar Geral, sob a liderança de Pudvozki para treinar o Exército Vermelho. A tarefa de desenvolver e organizar o treinamento de combate corpo a corpo militar russo Kouga Voroshiro, que por sua vez criou o Centro de Treinamento Físico. Os pioneiros do Sambo foram Viktor Speridonov e Vasily Oshepkov. Esses fundadores examinaram deliberadamente todas as artes marciais disponíveis no mundo para aumentar o sistema de combate corpo a corpo dos militares soviéticos. Os dois homens desenvolveram independentemente dois estilos diferentes, que eventualmente se cruzaram e se tornaram o que é conhecido como Sambo que significa autodefesa sem armas. Em 1923, Oshepkov e Speridonov colaboraram independentemente com uma equipe de outros especialistas com uma doação do governo soviético para melhorar o sistema de combate corpo a corpo do Exército Vermelho. Vasily Oshepkov ensinou judô e karatê para as forças de elite do Exército Vermelho na Casa Central do Exército Vermelho. Ele foi um dos primeiros estrangeiros a aprender judô no Japão e ganhou sua faixa preta de segundo grau do fundador do judô, Jigoro Kano. Oshepkov usou um pouco da filosofia de Kano para formular o desenvolvimento inicial da nova arte marcial soviética. Viktor Speridonov foi um veterano de combate da Primeira Guerra Mundial e um dos primeiros instrutores de wrestling e autodefesa contratados. Sua formação incluía luta greco-romana, wrestling, muitos estilos de luta eslava e jujutsu japonês. Como investigador de estilo combativo, ele viajou para a Índia, Mongólia e China para observar seus estilos de luta nativos. Comparado ao sistema baseado no judô de Oshepkov, então chamado de estilo livre de wrestling, o estilo de Viktor Speridonov era mais suave e menos dependente da força. A formação de Speridonov envolveu artes marciais de várias regiões soviéticas, bem como o interesse pelo jujutsu japonês. Speridonov imaginou a integração dos aspectos mais práticos dos sistemas de combate mundiais em um estilo abrangente que pudesse se adaptar a qualquer ameaça. Ele finalmente desenvolveu um sistema mais suave e semelhante ao Aikido, chamado Samoz, que poderia ser usado por praticantes menores e mais fracos ou até mesmo por soldados feridos e agentes secretos. A inspiração de Speridonov para desenvolver o Samoz resultou de sua lesão de baioneta na Primeira Guerra Mundial, que restringiu enormemente sua habilidade no braço esquerdo e, portanto, limitando sua prática de sambo. Tanto Oshepkov quanto Speridonov esperavam independentemente que as técnicas militares soviéticas de combate corpo a corpo pudessem ser melhoradas com uma infusão de técnicas destiladas de outras artes marciais estrangeiras. Ao contrário da tradição comum, Oshepkov e Speridonov não cooperaram no desenvolvimento dos seus sistemas corpo a corpo. Em vez disso, as suas noções independentes de combate corpo a corpo fundiram-se através do treino cruzado entre estudantes e dos esforços formulativos dos seus estudantes e do pessoal militar. Embora Oshepkov e Speridonov tenham tido oportunidade de colaborar, os seus esforços não foram completamente unidos. Cada técnica foi cuidadosamente dissecada e considerada pelos seus méritos e se considerada aceitável em combate desarmado, refinada para atingir o objetivo final do sambo, deter um adversário armado ou desarmado no menor tempo possível. Assim, as melhores técnicas de outros sistemas marciais entraram no repertório do sambo. Quando as técnicas foram aperfeiçoadas, elas foram integradas em aplicações sambo para autodefesa pessoal, polícia, controle de multidões, guardas de fronteira, polícia secreta, proteção de dignitários VIP, pessoal militar de hospitais psiquiátricos e comandos. Os desenvolvimentos de Oshepkov e Speridonov foram complementados por Anatoly Karlampiel e Vasilil, que também viajaram pelo mundo para estudar as artes de luta pelo mundo. Dez anos de estudo, seu catálogo de técnicas foi fundamental na formulação da estrutura inicial da arte que eventualmente seria chamada de sambo. Anatoly Karlampiel foi aluno de Vítor Speridonov e é frequentemente considerado oficialmente o pai fundador do esporte sambo. Isto pode ser em grande parte semântico, uma vez que só ele teve a longevidade e as ligações políticas para permanecer com a arte enquanto o novo sistema era denominado sambo. No entanto, Karlampiel é o único responsável pelas manobras políticas do Comitê Desportivo de toda a União da URSS. Aceitar formalmente o sambo como esporte de combate oficial da União Soviética em 1938. Este foi decididamente o nascimento do sambo. E como tal, Anatoly Karlampiel poderia ser justamente considerado o pai do esporte sambo. Durante a década de 1950 a 1960, o sambo desenvolveu-se e cresceu exponencialmente em toda a URSS e no bloco soviético para se tornar um desporto internacional. As federações nacionais sambo foram estabelecidas no Japão, Bulgária e Mongólia e depois se espalharam para outras nações do mundo. Tipos de sambo Existem duas formas principais de sambo chamado esporte sambo e combate sambo, dessas formas de sambo surgiu as derivações, essas formas são, sambo esportivo. Esta forma tem muito em comum com o catch wrestling e o judô. Os eventos incluem apenas luta livre sem rebatidas e a ênfase está em arremessos, imobilizações e finalizações. Ao contrário do judô, os lutadores podem usar chaves de perna e há menos restrições de pegada. Mas por outro lado, eles não podem usar estrangulamentos durante as lutas. Combate sambo Inicialmente chamado de combate sambus petnas é uma mistura híbrida de artes marciais de golpe e luta colocadas em um estilo de luta. Este formulário foi desenvolvido e usado pelos militares. É muito parecido com o Krav Maga, com técnicas para derrotar seus oponentes por qualquer meio possível, podendo estar armados ou desarmados. Os lutadores podem usar socos, cotoveladas, chutes e joelhadas, bem como golpes dolorosos na virilha, cabeçadas e chutes. É um sistema completo de autodefesa que ensina a lutar tanto em pé quanto no chão. E assim que a luta vai para o chão, sambo ensina como aplicar diversas técnicas de grappling. Sambo de praia Como o nome indica, é sambo esportivo feito na praia, sua popularidade está crescendo rapidamente em todo o mundo. O esporte obviamente é praticado na areia. Em comparação ao combate ao sambo esportivo, as regras são modificadas no sentido de que o combate dura 3 minutos, sem penalidades e luta de solo. Os uniformes dos atletas também foram modificados. Sambo estilo livre O sambo estilo livre foi desenvolvido nos Estados Unidos. Combina esporte e sambo com retenções, estrangulamentos e submissões, que não são permitidas no sambo esportivo. Sambo de autodefesa Este carrega o espírito de Speridono Samois, enfatiza o uso de não agressão, mas retenção em termos simplistas. Essa forma de sambo é semelhante ao Aikido e Jujutsu japonês. O conceito central é de usar a força do agressor contra o próprio agressor, sambo especializado. São estilos de sambo desenvolvidos especificamente para uso pelos militares e pela aplicação da lei. Técnicas gerais de sambo Arremessos e quedas Um dos aspectos centrais do sambo é a ênfase em arremessos e quedas. Os praticantes tornam-se hábeis em derrubar adversários de forma rápida e eficiente, ganhando vantagem em qualquer confronto. Controle de solo No controle de solo e nas técnicas de submissão, o praticante aprenderá como imobilizar e finalizar seu oponente, tornando suas fugas ineficazes em uma luta física. Técnicas de golpe O sambo incorpora elementos de golpes do boxe e do kickboxing, ensina como desferir golpes poderosos quando necessário, garantindo que você possa se defender tanto em pé quanto no chão. É por isso que é o sistema de combate mais completo do mundo. Benefícios de praticar sambo O principal benefício do sambo é a capacidade de se defender com eficácia em situações da vida real em estilo a confiança e prontidão para lidar com confrontos físicos. Melhora sua aptidão física geral, incluindo força, resistência e flexibilidade. É uma excelente maneira de ficar em forma, requer resiliência mental e raciocínio rápido. Ele aprimora suas habilidades de tomada de decisão sob pressão, o que pode ser valioso em vários aspectos da vida. Sua versatilidade o diferencia de muitas outras artes marciais. Ele fornece uma ampla gama de habilidades que podem ser adaptadas a diversas situações. Os praticantes envolvem-se em cenários de treino realistas, garantindo que estão bem preparados para a imprevisibilidade das situações de autodefesa. Tradicionalmente, o sambo não tem um sistema de faixas como as artes marciais como o karate ou o taekwondo. No entanto, em março de 2018, o diretor executivo da FIAS, Sergei Tabakov, propôs a introdução de um sistema de classificação de faixas de sambo, usando listras de faixas em cores diferentes, que não interfeririam com os tradicionais uniformes e cintos de sambo vermelhos e azuis usados atualmente nas competições. Nas competições de sambo, é usado um kimono vermelho ou azul, semelhante ao usado no judô, junto com uma faixa vermelha ou azul combinando e um short combinando. No sambo de combate, usam-se proteção para cabeça, luvas, caneleiras, botas e proteção para virilha. Para quem procura um estilo de luta completo e equilibrado e uma técnica de autodefesa, a arte russa do sambo é ideal. O sambo é conhecido como a arte marcial mais versátil do mundo. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!